Para você que nos acompanha nas redes sociais, Vitória Costa traz agora os destaques do Jornal da UFES desta quinta-feira. Pois é, Thales, o Encontro Regional de Ciência da Informação discute políticas de inclusão na área. E olha, o Emozi realiza a campanha para o Dia Mundial do Doador de Sangue. E não esqueça, amanhã é o último dia para inscrições no Sisu. O Jornal da UFES vai ao ar às 11 da manhã, com reprise às 5 da tarde e às 10 da noite. Para mais informações, acesse radioufes.ufes.br. Rádio UFES FM, música e informação em sintonia com você.